Oi! E aí, pessoal? Bem, aqui já estamos no 9º capítulo da série do Bully Vamos dormir aqui, dormir Ele já está morrendo de sono Vamos ver o que tem hoje Olhem o lag O que a gente tem que fazer? Essa mulher está com a garganta pegando fogo O que nos resta é a missão de eggs Os ovos Esses shorts parecem uma saia Lá vem o Barack Obama Russell Não sei Em breve sairá As G.I.G. cards Da escola Não sei se vocês sabem ainda Mas é Wraiths and Gremlins Alguma coisa assim Aqui pulam Eu sou vida louca Não pulei a faixa Todo mundo pula essa faixa aqui É regra Além de pegar mais imposto Então para fazer essa missão A gente precisa de dinheiro Nem adianta eu ir ali Porque não adianta Eu vou ter que Comprar Uma parada ali Uma blusa Uma blusa Quem é moleque Levanta a mão Olha cara Beleza Nessa loja Aquaberry Loja de riquinha E o Jimmy vai entrar lá com essa roupa Que ele comprou numa esquina Tipo a loja é chique E tem um cabide jogado no chão Sujeira aqui ó Ah não é outro cabide Nossa que saia que é essa cara Olha essa saia Olha essa saia Isso não é uma saia É uma calcinha Nossa Daí tem esse viadinho aqui Que eu nem vou comentar Deixa para vocês verem Durante o jogo É É Não faz tempo que eu não venha Nessa loja Ah uma rubber band Não vou pegar Sou vida luca Beleza A gente tem que comprar o que? Essa camiseta aquaberry Ou sueter Eu sempre gostei do sueter Mas eu vou comprar a camiseta Porque Não interessa Meu Deus Eu tinha 21 reais Agora eu estou com 4 Dólares né Meu Deus Essa loja é a loja do Kinder Obo Ou pior ainda Ou pior ainda Não sei Agora a gente já está preparado Menos aí eu te uso Tipo ele está bem favelado com uma blusa chique Tá ligado Nós somos de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Música épica Ó Manjo Tamo gazinhando a alma Vamos lá Essa missão é um saco cara Entendeu? Tu tem que ter paciência Tem que ter paciência Glass gel Boxing club Degs Vamos lá Olha Aqui ele está Eu estava perguntando se você ia aparecer Hopkins Um bom sueter aquaberry Trey Sheik Você parece um pouco como o meu jardim Então o que? É Seguindo bem Me e os senhores Estavam planejando uma pequena Revenção No velho Não gostamos Que ele fez com aquele velho Galloway Um senhores pode beber uma bebida Se ele quer Então? Então, meu amigo Você é como eles dizem In? Você é inglês? Bem, não Eu só falo assim porque Eu estou muito insegura Você sabe Meu pai é um homem Self-made Então eu pretendo ser Algo Mas, na verdade Eu sou realmente Nouveau Riche Mas, menos sobre mim Querido Escute Nós vamos Egrar a casa da casa da Kaja Cool Smashing Você vai pegar Egrar E me e os chaps Na minha casa Eu estou doida para meter um tiro na cara Desses merdas Tem que comprar ovo ainda, velho O bicho não tem ovo em casa E aí quer pagar de riquinho, né? O cara não tem nem ovo para fazer um omelete Olha lá Olha lá Tem nem ovo para comer no jantar E ainda quer Aff Deixa baixo E a minha market Cara, vocês perderam o olho, Guilherme Te deram um tiro na tua boca Tu vai voar Que nem a mãe é do GTA, tá ligado Quem precisa de uma educação? Só quem manja da Zoe, né? Que sabe Aquela mãe era muito doida Welcome to YumYum YumYum Quero ovos Aqui Comprar Falou Eu estou com dois e cinquenta, cara E se não tivesse dinheiro? Vira O que faria? Eu quero ver que algo aqui é, velho Oficina Ah tá, ainda Vamos lá para a casa do Ted Essa favela, né? Uma favela, cara Olha o lag, 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 cara E se a gente atropelasse? Hum? Que otário E se a gente atropelasse? Eu vou se sentar Bem louca, né? Momento... Visão bunda, né? Momento bunda Que eu chamo Falando em momento bunda Eu errei o caminho Não, não vai ver Não, falando em momento bunda Série de Tomb Raider Está a chegar Deixa eu pegar esses ovos Porque eu estou ligado que vai vir merda Eu errei esse jogo Mas trocentas vezes Sai daqui Já meto um Hadouken nesse cachorro Vem aqui Vem Meu, ele não morreu Noob Te mato na facosa Beleza, vamos ver esses otários aqui Tem os ovos, Hopkins? Tem os ovos, Hopkins? Você bete Dê-los para mim! Pegue-los Smashing Agora me diga, Hopkins É verdade que você disse que eu era inbrede? Não Porque a primeira coisinha é legal, meu amigo Legal Sim, ok Sim, e só porque meu irmão velho não tem o chão E terminou em um asylum lunático Não significa nada Tudo bem, Tad Sua família é o seu negócio Não mentira, Jimmy Você disse que Tad era provavelmente um hermaphrodite Com tanta inbreedade A hermaphro-what? Não se preocupe Você disse que sua mãe também era legalmente sua mãe E que ele provavelmente tinha pedido Eu não Eu não Bem, só apenas em um chão Tad Você não vai pegar esse tipo de maldito desse maldito Você? Você... Você... Você foi rude sobre a mãe Vamos pegar esse papo Manda vim Manda vim O Gary sendo filha da mãe, né Como sempre Deixa eu ver que tem um estilo nesse vídeo Só que o problema é que eles lutam, né O boxe Óbvio O... Eles lutam boxe guns Mira pra lá Eu quero matar só isso daqui E o lag sempre ajuda a gente, né Então é só você ficar cortando o shift Que é melhor Que é melhor Tá, acabou Ai não, tá aqui Ó cara, eu vou te meter um tiro na tua boca Que tu vai voar daqui até no portão Tu já tá no portão Que eu já te dei um tiro, tá ligado? Mete tiro, mete tiro Beleza, pegamos Saia do quintal do Ed O Synthet O Synthet Tá, já tamo aqui zero Fechou Vai vim esses vacilões aqui O cara é minha bike de volta Minha bike de volta Vaza, 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 vaza Tum, 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 tum Tum, tum, tum A música desse jogo é legal Eu gosto É bem... Bem... Bem legal Bem louca Aquele Gary Ele é muito zoeiro, né? Maldito. Ele sempre te arranjando briga, né? Ele consegue fazer uma coisinha roda. Fotografia 1. Interessante. Não sei se eu pego um busão. Ou se eu vou de bike. Vou de bike. O que você ganha? Vamos lá. Eu vou de bike. Eu vou de bike. Eu vou de bike. Eu vou de bike. Nível louca sempre, né? Se bem que acho que nem vai dar tempo, acaba 3 horas. Se bem que é duradoura, sabe? Dá tempo, sim. Vou deixar a nossa Baikoso ali. Como eu disse, esse jogo foi proibido no Brasil em Alls Faces porque ele apresenta um conteúdo muito violento. Dizem que incentiva a violência na escola e tal. Eu não acho porque eu mato todo mundo e eu não joguei esse jogo. Bom, eu não mato. Na verdade eu mato sim. Bom, então essa primeira aula aqui é basicamente você tirar foto dessas bandeiras. Tem que pegar a câmera aqui. Não, você vai tirar foto com o dedo. Última tecnologia. Pode... É só tirar assim, ó. Já era. Já era, já era. Então tipo, pode ir de a pé, pode ir de skate, de bike. O que você achar melhor aí? Só que é o tempo, né? Só que é o tempo, né? É aqui atrás, ó. Aqui atrás, se não me engano. Aqui atrás, se não me engano. E tá lá. Olha essa música, cara. Música envolvente. Tá lá a nossa gordinha, né? Esquema, uma banana na manha para variar Esse daqui também comendo uma banana Dá licença Já peguei a manha É daqui a lá no alto, se não me engano Falta duas, o que está rolando aqui? Cara, esses nerds ultimamente nesse jogo estão muito vacilando Eles estão muito válidos, meu Olha o jamaicano aqui Cara, só guria com banana na mão, que isso Aqui é a lá É, onde sim Apostar quanto que ele vai me incomodar Gente, eu diria a foto todo escroto E ainda assim, valeu Olha, esse daqui já quer treta Por que acabou um pouquinho? Ok Saiu a musiquinha marota Muito boa Foto ruim, mas está aqui a bandeira Foto boa, beleza A gente já completou salvo aqui Dane-se Volte para a sala de aula Eu não entendi por que isso aí é uma musiquinha Gostava tanto Eu não sei porque eu vim por aqui também Eu tenho medo daquele pequenininho ali, cara Ele é do mal No vídeo anterior Ele tá... Ele... É troll, cara Trolada geral Trolada geral Ele é tão louca Trolada geral Trolada geral Olha... Olha... Olha os seios dessa mulher, cara Mesmo assim eu vou pegá-la Trolada geral Trolada geral Trolada geral Trolada geral Tipo aqui tem o do seu pai e sua mãe No caso, o pai do Jimmy, pai e mãe do filme Não sei se é quadrasto Dane-se também Dane-se Dane-se Trolada geral Ai... Corridinha, corridinha Trolada geral Essa corrida... Essa corrida... Essa corrida... Ela é... Difícil Principalmente porque eu nem peguei os controles... É... Os controles aqui ainda Da... 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 Vamos ver a cutscene Minha... Um... Do... Da... Do... No... Da... Do... Da... Da... Mas não fui caducon Já... Estou sem... Estou sem... Que... Você... Você está? De... Na... Bira? Pitywalski A gente vai ter que fazer uma corridinha básica Só que eu aconselho vocês a não pegarem essa bicicleta Se vocês ouvirem o barulho da tecla não liguem Estou esmagando esse W O Pity está ganhando de mim O Pity, o Pity Essa bike aqui é típica de corrida Tipo, os teus... O que eu piso agora, cara? Tu viu a crueza que eu consegui ter? Ah, que tensa Então, o Pity Essa bicicleta é usada pelos seus concorrentes Então, se você fazer a aula de shopping e oficina 5 Você vai conseguir uma bike melhor Ah, eu queria atropelar aquele cara Passei a 10 metros e queria atropelar ele Então, em corridas você pode jogar outro na beada dinamite Você pode bater neles É uma porrada de coisas Você pode fazer Pra eles Caírem Baterem Nessas paradas aí Você ganha mais tempo pra... Você ganha mais tempo Você ganha vantagem Fica em vantagem Só que, cara, esse lag E mais eu não sabendo como dar essa graça Ficou difícil Eu já zerei esse jogo umas 5 vezes pra fazer 3 Então... Eu sei mais ou menos onde estão esses... Checkpoints Checkpoints? Não... É, esse é o setinho mesmo Então... Fica um pouco mais fácil Eu recomendo jogar no joystick Só que tem gente que não tem, então... E tem gente que gosta também O que é o critério seu? Comprar um joystick E continuar na tecladinha Lembrando que você pode comprar um joystick de Xbox mesmo Com jogos avançados aí é bem melhor Ainda bem que é só uma volta, né? Não precisa dar 20 voltas ou... Porque é muito chato Se eu tivesse no joystick, meu Deus, isso daqui eu teria acabado quase tempo Eu estaria em último lugar, com certeza Mas aqui, ó... Você pode dar... Um bar Não! Aqui, você pode... Roubar... Dinheiro Você pode cortar caminho Aqui, ó... Você ganha de lavada Olha... Você ganha... É dinheiro, se não me der Boa trabalho! Boa trabalho! Boa ganha! Boa ganha! Vem por e veja-me em qualquer momento Eu vou ter o seu trofé Sim... Eu ganho dinheiro 15 dólares O que que acontece? Adoro acarangueiros Adoro acarangueiros Dane-se, cara Ninguém me permitiu Bem... Eu vou... Ficar pra casa Aqui ainda... Biche... 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 Nossa, você viu a bruleza que eu consegui? Cara, eu sou muito pulador Boa! Agora que já começa a ficar chato Porque esses morecinhos vão ficar te acomodando pro resto da tua vida Só que eles esqueceram que eu matei Eu venci eles no jogo lá, né? Então... Haha Beleza, vamos ver o que a gente tem aqui pra trocar dessa roupa, né? Aqui a gente pode pôr... A camiseta eu vou deixar porque... Missões... Futuras... Vão precisar Então você não tira Senão aí você tem que ficar... Muito bem Voltando na sua casa E... Voltando no bloco Eterna... Vou botar... Cueca Ficar de cueca E as mãos E a bota... Só de cowboy? É... Ficar um cowboy delicinho E a gente aceita no espaço Olha só que que é isso, meu deus Virou um mafioso das calças roubadas Olha só que tem um escopeto ali, velho Imagina o que eu vou fazer agora Hehe E aí o ursinho que tá gostando? Não... O ursinho que tá gostando... Não... Hum... Nossa, ficou escuro do nada, né? Aqui... Nossa, ficou escuro do nada Bom, galera... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ele vai ficando por aqui Um vídeo curto? Não sei Pode ser... Ó, aqui a gente consegue caixa de ovos No nosso quarto Né? Por causa aqui a gente fez aquela missão De eggs Então desbloqueia isso Aqui o lixeiro é inútil Isso Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar Gostei E essas paradas vocês sabem que eu encho o saco Isso ajuda muito no canal E enfim Sai, cara Ficam com essa visão Delícia Delicinha Com o Jimmy Deixa eu arrumar aqui pro seio dele Hum... Hehe Cara, que estranha Essa... Essa cueca Piolho, cara Você nem tem cabelo, mano Hehe Então é isso aí, galera Dane-se Dane-se